Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo, hoje estamos aqui no Red Dead Redemption 2 Pra continuar nossa série de fazendo as missão e tal, tentando chegar ao 100% no Red Dead, né? Pra ser mais fácil Bom, no último episódio a gente foi em busca desse cavalo, desse cavalo vermelho que eu tô aqui E eu já deixei o meu cavalo aqui no estábulo, como vocês podem ver aqui no cantinho Tem o número 1, ou seja, tem um cavalo nesse estábulo, não é só nesse, tem todos os estábulos Pra se caso eu queira pegar ele em alguma outra cidade, tem ele Bom, mas hoje a gente vai fazer esta missão aqui Esta missão Hamish Sinclair Ou o veterano ali em cima, o veterano parte 4 É parte 4? É, acho que é, parte 4 ou 6 Mas é aquilo ali, a gente vai fazer aquela missão, entendeu? Você completando, acho que esta missão aqui Que esta aqui é a parte 4, ou é a última, né? Se você completar esta missão aqui Você consegue um cavalo Você consegue um cavalo Se você consegue um cavalo, eu já tô com o meu aqui Se eu consigo um cavalo Eu nem cheguei no nível 4 com esse aqui, o que eu vou fazer? Né? Porque, pra quem não sabe, tem uma regra nessa série Que eu tenho que chegar no nível 4 com os cavalos Que eu pegar Então, se eu tenho que chegar no nível 4 com esse cavalo Pra mim poder pegar outro cavalo Porque eu vou pegar aquele cavalo Porque, porque aquele cavalo lá É um dos cavalos mais raros do jogo Se você não pegar o cavalo daquele cara lá Você não consegue mais pegar ele Entendeu? Oxi Ah, um socão no outro, velho Tá vivo? Não, morreu Mas então Voltando pro assunto É... Pra que a gente vai pegar aquele cavalo lá? Porque ele é raro Como eu falei Então, eu preciso dele Porque eu quero conseguir o 100% Quero fazer tudo E quero ter aquele cavalo Porque ele é um cavalo muito bonito Vocês vão ver como é que é o cavalo Entendeu? Então já fica a dica Se você aí Tá começando agora O jogo E quer um cavalo bom Ou Quer pegar todos os cavalos bons do jogo Esse aí é um cavalo bom Não sei se ele é bom Porque eu nunca peguei ele Mas ele é um dos cavalos bons Tá? E ele é bonito Então se você quer um cavalo bonito Tá aí Mas então, gente Quando eu chegar lá Pro vídeo não ficar muito grande Como sempre Eu vou cortar Então Até daqui a pouco Então, gente Cheguei aqui Na casa Do cara lá E o cavalo que a gente vai ter É esse cavalo aqui Ele é um cavalo bonito Né? Olha os olhos dele Olha o azul Boca meio rosada E as patas são meio marrom Mas eu acho que é por causa do Barro, né? Aí Espirrou nas patas dele Mas não tem problema E eu não vou lá com a missão Só Vamos lá com a missão Civilização Sim, eu vi que civilização e avançamento industrial vai te levar na guerra Progresso, bem não é sempre Progresso Além disso, eu não estou solido aqui Eu tenho companhia Eu acho que Vem ver essas Lembra de ver isso? Eu acho Eu sei que você não esqueceu sobre ele Eu ainda vejo ele em meus sonhos Sim, eu tenho toda a natureza aqui E eu vou fazer a maior parte Mesmo que ainda há algum Uau Eles não mentiram O que é isso? É lá no meio da casa Olha a tamanho daquele Caralho Eu vi um pão de ver o outro dia Mas não pensava que era possível Vamos nos cuidar Beleza, gente Vamos lá Atrás do Bicho Tem que matar o javali Não vai dar pra pegar ele Mano, é um javali muito Hein? É um javali muito grande Peraí Eu vi ele Ah, sumiu Procurar ali Claro que ele ia subir, né? Não ia ser tão fácil assim Opa Javali gigante aqui, ó Achei um rastro aqui, galera Que o cara trouxe nos nossos cavalos Tem dois rastros, galera Beleza Então eu vou ter que subir E ele vai ter que descer Como ele falou ali Então vamos Procurar ele aqui por cima Onde que tá o javali? Opa Ali, ó Tem um negócio aqui Que? O cara come lobo, velho O cara não, né? O porco O porco come lobo Você tá ficando doido? Deixa eu ver isso aqui Lobo morto Lobo morto Não Lobo mutilado, né? Tá ali no canto ali Lobo morto não Meu Deus O bicho como até Eita Galera, o cara tá dando tiro ali, hein? Achou o bicho Achou o bicho Cadê, cadê? Eu vi ele ali, eu vi ele ali Eu vi ele passando ali, hein? Cês viram? Bora, 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 bora Ele passou aqui, ó Cadê, 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 cadê Cadê o cara? Ih 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 Ah, eu viado Nossa, matou, matou Olha o tamanho desse porco Perto do cara morto Meu Deus, gente Vou cuidar desse cavalo aqui agora O cavalo é meu já, o cara morreu Mas olha o tamanho desse corpo, galera Olha o tamanho dele Ele é muito grande, velho Tô ficando doido Vamos pegar aqui Deve que vai dar pra fazer alguma coisa Alguma amuleta, alguma coisa Com esse negócio Oxi, não tem como se for lá, né Ele é muito grande Peguei o chapéu do cara e agora vamos cuidar do cavalo dele Agora o cavalo é nosso, né, galera Agora é só guardar ele no estábulo Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá Vou guardar lá o cavalo no estábulo E quando eu chegar no vínculo máximo Que é esse cavalo vermelho aqui Eu vou pegar o Bill O Bill Sei lá como é que se pronuncia o nome desse cavalo Mas eu vou pegar ele E vou chegar no nível 4 com ele também Então, galera, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, tá Agora estamos com um novo cavalo Um novo amiguinho Um novo mascote Da série Então é isso Nossa, e ele é grande, ó Ó o puro sangue árabe perto dele Bem Mas chega de enrolação E até o próximo vídeo Tchau Tchau